Aí conforme eu fui conversando com você, você falou, é porque o pessoal tá precisando de novos monitores aqui e tal. E aí foi graças a sua indicação que eu entrei lá. Sim, eu acho que eu sei como você pensou que eu trabalhava na Fazendinha. Porque eu lembro que você postou uma foto muito foda, literalmente, de pato da Fazendinha. Aí eu fomentei dessa foto. Foi no dia que eu fui, acho que com os aluninhos, não sei, né, como professor de fora. Olha, você guiou uma parte, né, e eu fui guiado. O que a gente já se conhecia, a gente nem sabia, mano. Não, mas assim, eu fui guiado pra uma monitora que hoje a gente se dá super bem. A gente nem tem muito contato, mas quando a gente trabalha junto se dá super bem. Mas na época eu não a conhecia, ela era muito radical. E eu lembro que na hora da plantação, que é a atividade da sementinha e tal, ela chegou pros meus alunos, pô, que tem aula toda semana comigo, com os meus animais lá. E alguém perguntou, aqui é um zoológico? Aí ela falou, não, porque no zoológico os bichos vivem presos e infelizes. Aqui é uma fazenda, não sei o quê. Meu, imagina a minha cara na hora. Eu tive que interromper, eu falei, olha, você não pode falar isso pros meus alunos e tal, não sei o quê, né. E aí no final do passeio, na hora de me despedir dela, eu dei um abraço nela e falei, de verdade, pensa bem, porque aqui é um zoológico de animais domésticos. Nem todo zoológico é ruim. E aí eu nunca mais a vi, até que eu passei a trabalhar lá e tal. Eu lembro muito vagamente, especificamente, dessa cena. Eu não tirei ideia pra você, depois você comentou que eu fui me lembrar mais, né. Mas eu lembro que tava lá conduzindo a atividade, tava meio de lado, olhando, se tava tudo bem. Você se pronunciou e eu respondi, é, junto, eu fiquei do seu lado. Eu nem lembro dessa parte, mas é que, meu... Eu não lembro exatamente como foi a conversa, mas eu lembro... E não podia falar isso na frente da criançada que, pô, eu dou aula toda vez. Eu falei, pô, não, eu acho que não foi não, eu acho que eu dou aula. Foi nosso primeiro contato, de fato, a gente nem sabia. Pois é, a gente tava trabalhando, só que em lugares diferentes, no mesmo local, no mesmo espaço físico, mas por empresas diferentes, né, e a gente nem sabia quem era um ou outro. E foi desse dia que você tirou aquela foto que, tempos mais tarde, você postou... Se você sair uma foto ou uma gravação... Pode ser uma gravação, também. É, mas era pornografia entre aves, entre patos, precisamente. E o pau do pato é muito legal, porque ele é em forma de espiral. Espiral, igual do porco. É verdade, é verdade, igual do porco. Inclusive, a ferramenta porca se chama porca por causa da porca que... Essa é a verão, sabe? Não. É porque a... A marina da porca é assim, também. Pra entrar um grito do porco. Meu Deus do céu! E por isso que a porca se chama porca. Olha só, aula de sexualidade animal rural. É, consequência de trabalhar no fazenda, você sabe das coisas. Como eu descobri, Luísa? Ah, eu descobri vendo! O pato lá, meu, arregaçava a pata e depois saía lá com o meu saca-a-rolha balançando e esfregando no chão. Parece aquele macarrão, tá ligado? O cara do parafuso que sai d'água tomando? Sim, sim, exatamente. Ah, por isso que seu apelido na fazenda é macarrão. Exatamente. Entendi. E o meu é tomate, né? Você tá ligado. Pois é. Pois é. E ainda pensa que é um lugar inocente. Durante o trabalho, ué, os bastidores, os monitores se divertem, os funcionários se divertem. Na verdade, é muito legal, né? Vira meio que uma grande família, assim. Se eu soubesse os bastidores... Ixi! Eu vou virar fazendinho adulto. Eu vou virar fazendão. Fazendão, passeio na turna. Eu vou tocar a música de fazendeiro. Senta no fazendeiro que o Playboy não tem dinheiro. Essa, essa fechou mesmo. Virou um clássico. Então, foi isso, né? A partir dessa foto, comentei... Eu não lembro muito bem a ordem das fotos, mas eu sei que eu comentei essa foto, a gente começou a conversar através do Instagram e eu chamei pra fazer engenho. Você é um cara que gosta pouco de conversar? Pois é. Sobre bicho, então a gente vai longe, até que a gente fez um podcast. Pois é. A gente transformou a nossa falação e trabalho. Pois é. E aí foi isso, né? E oficialmente, depois de um tempo, a gente virou colegas de trabalho. Sim.